Olá pessoal, eu sou a doutora Letícia Fontes e hoje vou conversar com vocês nesse vídeo um pouco sobre a terapia ortomolecular injetável e que a gente faz bastante aqui no Quantum Life, não sei se vocês já ouviram falar. A gente faz a aplicação de ativos ortomoleculares que são antioxidantes, vitaminas, minerais, aminoácidos, hormônios bioidênticos e a gente usa bastante a aplicação injetável feita no soro ou intramuscular aqui nos nossos tratamentos e queria falar para vocês hoje as vantagens da terapia ortomolecular injetável, quais são os principais diferenciais e as vantagens que a gente tem de utilizar isso no cuidado da nossa saúde. Uma das principais vantagens e diferenciais quando a gente faz a terapia ortomolecular injetável é que a absorção dos ativos pelo nosso organismo ela é muito rápida e ela é muito efetiva. Quando a gente suplementa via o intestino oral é só uma porcentagem daquilo que está ali na cápsula ou na fórmula que a gente está ingerindo que vai ser absorvido realmente pelo nosso organismo que vai atingir a circulação sanguínea. Primeiro porque isso precisa de passar por todo o nosso trato gastrointestinal, precisa ser digerido, absorvido lá no intestino e aí a gente já entra em algumas questões que tem muitas pessoas com problemas intestinais, com inflamação no intestino, com disbiose e aí a absorção desses nutrientes ela não é tão eficaz e além disso os ativos ortomoleculares ou qualquer substância que a gente faça ingestão oral ela tem duas passagens no nosso fígado para metabolização. Então acaba que a gente vai de certa forma tendo que usar mais o nosso fígado no processo de absorção desses nutrientes. Quando a gente faz ingestável, essa substância ela já cai direto na nossa corrente sanguínea, então a gente tem um aproveitamento muito maior desse ativo que a gente está aplicando, além de não sobrecarregar assim tanto o fígado na metabolização porque ele vai ter só uma uma passagem pelo fígado. E uma outra vantagem também é que às vezes você tem que tomar uma quantidade muito grande de fórmulas, de cápsulas num tratamento ortomolecular, principalmente se você tem bastante coisa para estimular, para equilibrar no seu organismo, então às vezes você tem que tomar uma quantidade muito grande de cápsulas, de fórmulas durante o dia e tem paciente que tem muita dificuldade de aderir a isso. Às vezes toma e sente incômodo gastrointestinal, mesmo sendo um ativo saudável, às vezes a pessoa não tolera bem ou esquece de tomar ou tem um monte de cápsulas para tomar durante o dia e se perde. É uma outra vantagem muito grande também, que quando a gente faz essas aplicações injetáveis, diminui bastante a quantidade de fórmulas e cápsulas que você vai precisar de usar durante o dia. Tem algumas sim que vão continuar sendo necessárias, mas já reduz bastante isso. Então espero que vocês tenham entendido e se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, algum comentário e também deixar sugestões para os próximos vídeos. Então é isso, um super beijo para vocês e até a próxima!